Você é uma pessoa que fala de mim muito, eu te agradeço. Muito obrigada. Eu não sou besta. As praias do Flamengo, não de carro, mas a pé pelas lunas mata dentro. Há de ver belezas tais que mal dá pra descrever. Tem orquídeas gravatais, água limpa de beber. Cavalinhas e teios, borboletas e besouros. Tem lagartos, verdes, azuis e raposas, cor de ouro. Sem falar nos passarinhos, sem topeias e lacraus. Nas jibóias e nos ninhos de urubus e bacurau. Vejo o quídeas cor de rosa, entre flores amarelas. Dançam cores, vão-se as rosas entre manchas de aquarela. Desce a tarde e vem na brisa um cheirinho de alecrim. Canto um grilo, sinto a vida, tudo está dentro de mim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim. Todo o mato está em flor e eu me sinto num jardim. Quem sai do Abaité, uma praia do Flamengo. Não de carro, mas a pé pelas dumas, mato adentro. Há de ver belezas tais que mal dá pra descrever. Tem orquídeas gravatais, água limpa de beber. Cavalinhas e teus, borboletas e besouros. Tem lagartos verdes, azuis e raposas cor e ouro. Sem falar nos passarinhos, sem topeias e lacraus. Nas jibóias e nos ninhos de urubus e bacurau. Vejo orquídeas cor de rosa, entre flores amarelas. Dançam cores, vão-se as rosas entre manchas de aquarela. Desce a tarde e vem na brisa um cheirinho de alecrim. Canto um grilo, sinto a vida, tudo está dentro de mim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim. Todo mato está em flor e eu me sinto. No verão, mês de março em Salvador. No verão, no verão, mês de março em Salvador. Ivete, eu te gosto tanto, Ivete. E eu, minha gatona? Obrigada, Ivete. Rosa Passos, obrigada por mim. Senhoras e senhores, está terminando Altas Horas.